Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 12 de janeiro, estamos no sábado do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. O evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 3, versículos de 22 a 30, e diz assim. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho. Agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu. Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E esta é a minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos e irmãs, será que a gente consegue ficar feliz quando alguém ao nosso lado vai crescendo, vai crescendo, ficando maior do que nós? João Batista aqui nos dá um testemunho e uma aula de homem curado interiormente, de um homem liberto de qualquer vaidade ou coisa assim. Você viu que os discípulos dele vão dizer, mestre, olha, aquele que você batizou, o Senhor deu testemunho, ele começou a missão dele lá e traduzindo foi isso que eles disseram. Ele está fazendo mais sucesso que você, mais ibope que você, mais audiência que você. Tem mais gente lá do que aqui. E aí, João, mais uma vez, sabe quem ele é, quem ele precisa ser, por isso ele não se incomoda com o sucesso alheio e diz, eu já não falei que eu não sou o Messias? Ele é o noivo que está recebendo a noiva. Noiva que é o Israel de Deus que está indo para ele. Eu não sou o noivo desse Israel, dessa noiva que é o povo de Deus. Eu só sou o amigo do noivo, que quando vê o noivo recebendo a noiva, fica feliz. E aí, cara, que legal, você vai casar, que menina linda, não é? Uma vez eu ouvi de alguém, não sei se foi o Padre Fábio de Melo que disse essa frase, mas é algo assim, né? Que tem que ser muito amigo do outro para suportar a alegria do outro, não é? E você descobre o amigo na hora do sucesso. Quem se alegra e não inveja, esse sim é amigo. Então, meus irmãos, um evangelho como esse parece que não, mas tem tanto a ver com a nossa vida nessa história de noivo, noiva, tem tanto a ver com a nossa vida, quantos de nós somos pessoas invejosas, ciumentas e inseguras? Quantos de nós só temos pais quando todos ao nosso redor tem menos que a gente? Às vezes, do nosso lado, tem alguém mais talentoso, mais bonito, mais inteligente. Às vezes, não é você, não sou eu que vou ser o querido, o preferido, o eleito. Paciência. Mas se alegrar com as alegrias do outro. Quando eu me alegro com a alegria do outro, de alguma forma, aquilo ali é meu também, né? Agora, quando eu me entristeço com a alegria do outro, eu não só fico sem ter o que é do outro mesmo, como perco algo daquilo que é meu. E João Batista está alegre. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele fique mais evidente. E aqui está, meus irmãos, talvez para muitos de nós que estamos agora juntos pela tela desse computador, desse celular ou pelas rádios tantas que retransmitem a homilia, nós somos convidados e sei que a maioria de nós, né? Às vezes participamos das paróquias, temos algum ministério, alguma função, mas esse é o nosso papel, Jesus aparecer mais do que nós. E veja, não tem como Jesus aparecer sem a gente aparecer um pouquinho também, né? Não tem como. Não tem como a multidão escutar o melhor cantor do mundo sem um microfone. O microfone vai sair na foto, de alguma forma. Mas nós vamos ter essa consciência do nosso papel. A ideia é que Jesus cresça. A ideia é que a igreja cresça. A ideia é que as pessoas venham para Deus, não é? Se é através de mim, através de um outro, paciência e louvado seja Deus por tudo, não é? Mas que a gente entenda, nós temos que encontrar a alegria e a paz de ir diminuindo e deixar o outro crescer, promover o outro, o talento do outro, o carisma do outro, não é? E irmos ao encontro desse Jesus e que na minha vida e na sua vida dentro de nós, Jesus cresça e a gente diminua. Quanto mais Jesus tiver em mim e quanto menos Mário tiver em mim, melhor para mim, melhor para quem está ao redor de mim e na sua vida também é assim. Peçamos hoje, Jesus cresce, fica gigante dentro de mim e que eu possa diminuir. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.